E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tati KDS Tamo com mais um videozinho de PVP bem maluco, bem maroto, bem esperto de Dark Souls 2 Aqui na ponte da masmorra de ferro jogando com o nosso mito A nossa lenda, o indomável gatinho lindomar Ah, olha aí, tá até sem elmo para mostrar este semblante calmo e macio de ex-paladino que está virando clérigo agora Está virando um full clérigo, acreditem em vocês se vocês puderem E vamos testar aqui várias magias novas que eu nunca usei aqui nos PVPs do canal Como essa raio cegante, da hora mesmo Ela solta meio que uma chuvinha de raios nos nossos adversários É uma magia bem apelona, já pegou um pouquinho ali dela No nosso adversário E aí, tamo com a Trovão Celestial também Eita, tomamos outra E não pegou nada no nosso inimigo Que que é isso? Tamo com a Lança de Luz Solar também Vamos ver o que ela pode fazer Olha aí, jogou 1334 no Power Stancezinho E a Lança Fragmentável de Raios Que é essa magia que veio na última DLC Lá em cima de uma das torres Vamos testar todas Vamos mostrar o que cada uma faz Direitinho, né? Sem esse desespero de querer mostrar todas na mesma luta Obviamente Mas pelo menos já deu pra eu mostrar Qual que é o poder de ataque Desta build Full Attack Cleric Inventei agora esse nome Mas é um clérigo que só vai Clérigo que só vai fazer magias de ataque Acreditem em vocês se vocês quiserem É claro que Se eu colocasse algumas magias de cura Ia se tornar muito mais invencível Só que acontece que tem muita gente que não gosta Não gosta de ver Pessoas se curando no PVP Aí eu tô ajustando aí, né? Pro bem da nação Dark Soulsiana Pra ficar um negócio mais interessante Mais legal Mais rápido Sem aquela embaçação De ficar uma pessoa se curando na luta Aí eu tô fazendo desse jeito mesmo Acho que fica mais legal O negócio mais Mais direto Mais sincero E mais Violento Se é que podemos dizer assim Tá ali o raio cegante E no nosso adversário Vamos usar a emitir força A lança de luz solar Aí já chegou na rapieira Quando o maluco tá muito esperto com as magias Já conhece O negócio É meter É meter lenha Temos que meter lenha mesmo De De lança Porque é o que há, né? É o que há E o Casual Killer Quase conseguiu nos parrear Deu pra perceber Que o tempo De parreamento Estava muito Quase que perfeito Só faltou estar perfeito Para nos parrear E nos matar Realmente Seria uma morte Bem interessante Seria uma morte Ultra gente E por que não dizer Humilhante Para Gatinho Lindomar Mas o mesmo Meio que previu Que nada ia acontecer Com a sua pele De gato siamês Tão lindo esse gato Meu Deus do céu Tamo também Com aquele Arquinho de desejo Qualquer coisa Se precisar A gente usa Tamo com o juramento sagrado Uma ótima Eita nóis Esse é safado, hein? Vai se ferrar, Géshua? Você quer me matar, cara? Que que é isso, Géshua? Cara violento? Olha aí Tomou mais uma O Géshua Vai desistir Olha aí E morreu O Géshua Hihihihi Ele veio naquele esquema De usar aquele ataque especial Da besta do santuário Mas tomou no rabicó Tomou no rabicó Se não me engano Esse cara Que tinha me invadido Aí Numa outra luta Ele invadiu Aí na hora Que eu tava cumprimentando Ele meteu Duas desses ataques aí Me matou, cara Com dois ataques Desse aí Dessa besta do santuário Maldita Eu fui pro saco, bicho Agora eu já tava esperto Por isso que é bom Dar uma treinada Antes de começar a gravar Porque se não Eu ia morrer pra ele Tipo Do nada O cara é mó trairinha Safado Mas beleza, né É invasor O objetivo dele É me matar mesmo Não tem muito Que ficar embaçando Vamos lá Lutar contra o Mr. MacGribbets Mr. MacGribbets Vamos ver se eu acerto Uma Uma lança de luz solar Nele Parece que não Parece que não vai dar certo O negócio vai ser O negócio vai ser Na lança mesmo Na lança de Age Nossa grande amiga E parceira De todos os tempos Ô louco Aê, conseguimos pegar um ataque Olha isso Que maravilha Nossa Esse pegou bonito Não Vixe marola Tentar lançar umas flechas aí Porque O negócio tá tenso Foi pra longe de novo Vamos de novo No arco Deu pra perto Vamos de novo Na lança Boa Não sabe mais como agir Mr. MacGribbets Puta Não acredito que eu caí nessa Mas vou ganhar ainda Boa Deixa ele tentar soltar outra magiazinha Pra ele ver o que acontece com ele Ali ficou paradinho agora Aê Conseguimos matar o Mr. MacGribbets Esse eu já tinha lutado anteriormente Por isso mesmo Estava tão esperto Já sabia qual era todo O meu set de magias E quando o cara conhece as magias Também não adianta ficar de muita frescurinha não Tem que partir pra regaço Tem que partir pra cima E ganha Quem tiver Mais cagado Na hora Cês tão ligado né O fator cagado O fator de cagaço Como diriam os professores Ele sempre está envolvido Em tudo que é tipo de Atividade O fator de cagaço é o mais importante do mundo Vamos lá Lutar contra o Mark Hey Mark Mark Zuckerberg Bora lá garoto Vamos começar Começamos aí Sem querer Eu soltei uma magia nele Ô louco Ai que violência Pegou Pegou a trovão celestial Ainda bem Demitir força Vamos testar também Vamos ver a lança Se pega Não pegou Lança fragmentável de raio Será que pega Vamos ver Tá muito esperto Tá muito esperto agora Vamos tentar tacar flecha Na flecha também não tá dando certo O bicho O bicho tá muito esperto Boa Vai que dá Vai que dá Ô louco Mas que perigo Nada 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 Aê Ganhamos do Mark Foi uma das lutas mais difíceis de todos os tempos Isso eu posso falar pra vocês E vou dar E vou dar uma mostrada aqui no level Tá 238 Tamo com 10 milhões de soul memory Tamo ali com 65 de fé A parte mais importante 50 de conhecimento O resto é o resto Vou deixar aí na descrição Qualquer coisa se eu esquecer de deixar na descrição Vocês me avisem por favor Porque eu coloco Se for de interesse de vocês E é o seguinte Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí Os vídeos do canal Foram muito sofridos esses PVPs de hoje hein My god do céu Se tiver pedidos aí de build Pode fazer Eu acho que eu vou fazer uma segunda e terceira parte Lutando Com Exatamente Desse jeito que eu tô fazendo Só que mudando pelo menos o set Colocando o set do Saiyan Que eu acho muito louco também E Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já é um favorito Deixa um comentário bonito aí Se inscreve se não é inscrito Olha aí as magias Como é que tá Bem louco Full clérigo Ótimo mesmo hein pessoal Forte abraço a todos Falou Tchau